J Cris Tentei ficar sem via Acho que eu nunca quis amar Fica melhor aqui amor Embora hoje eu seja uma superstar Isso nunca vai chegar Pra compensar o facto de não estás mais Aqui comigo na minha life Confesso que custa muito aceitar Que um dia tu faz bazar Eu tenho medo de um dia acordar E já não tem mais Por enquanto ainda há sentimentos Mas isso vai passar com o tempo Eu vejo ela se afastar mais Isso aumenta o meu medo Do tempo aperto aumento o ego Distância me tira o sossego Quem me dera que hoje eu fosse mais Tudo é teu arrependimento Problemas de meios mortais Isso de sentir demais Nunca até mais Acho que já amei demais Medo de me entregar mais Alguém me magoar Mesmo sendo meios mortais Momentos são imortais Nunca vão passar E se eu me entregar demais E tu não me quiseres mais Como eu vou ficar Imagina como é Sentir uma brisa com areia tu cá nos pés Deitas no meu ombro enquanto o sol desaparece Tiramos fotos à toa pra eternizar o momento Podes dizer se não queres Minha mente é mais calma quando eu não paro no tempo Não vejo teu nome quando eu tô em movimento Acho que esse é o motivo por hoje eu nunca sofrer Caso não entendas eu explico agora Pra percebes como isso funciona Seria tão bonito curte agora Sentir uma brisa falando por horas Vamos só sair nós dois agora Quem sabe curte uma praia agora Deixa eu te levar pra sair agora Não mata a vibe Vem curte a brisa